WTJ Mármore Distribuidor de Pias e Soleira de Mármore e Granito Para todo o Nordeste, o melhor preço para revenda A WTJ Mármore Distribuidora convida você que é representante na área de armazém de construção Para vir conhecer e fazer uma ótima parceria em todo o Norte e Nordeste Visite o nosso Instagram Está aí no primeiro comentário fixado Tamo junto e é nóis Palmeiras! 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 Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Onde vocês, torcedores, tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, há um vídeo curto para passar aqui algumas informações do nosso grandioso Palmeiras Mas tem uma coisa muito importante nesse vídeo que eu quero perguntar para a torcida palmeirense Mas antes vamos para algumas notícias né Nosso Palmeiras perdeu ontem para a Inter de Limeira dentro da nossa casa E deu aí praticamente adeus ao campeonato paulista E a pressão está grande aí por parte de alguns torcedores E o nosso presidente Maurício Galeotti, ele falou o seguinte Não tem isso de vexame Iniciamos o Paulistão no meio da decisão da Copa do Brasil O Palmeiras sempre planejou o Paulistão como um período de pré-temporada Há um alinhamento com a comissão técnica e a diretoria Então meus amigos palmeirense A diretoria do Palmeiras já tinha planejado que o campeonato paulista seria uma pré-temporada Só que eles esqueceram de avisar aí para o torcedor né Porque o torcedor não ia entender isso de forma alguma Que o campeonato paulista seria uma pré-temporada para o nosso verdão Qual é a sua opinião aí sobre essa fala do Maurício Galeotti Vamos lá meus amigos palmeirense Na terça-feira, domingo tem Palmeiras Mas terça-feira é o jogo mais importante para o nosso Palmeiras Porque é Libertadores da América contra o Defensa e Justiça Equipe que ganhou a Recopa em cima do nosso Palmeiras Então o jogo é muito importante porque é o terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores E eu quero falar aqui uma notícia muito importante O Defensa e Justiça sofreu aí nos últimos dias aí Um surto de Covid-19 E muitos jogadores aí pegaram, testaram positivo para Covid-19 Inclusive seis jogadores que jogaram a final contra o nosso Palmeiras na Recopa Sul-Americana Estão fora do jogo de terça-feira Então eu não sei se isso é uma boa para o Palmeiras ganhar o jogo de terça-feira Eu lamento muito aí porque ninguém quer que aconteça isso com clube algum Já passamos por isso, por esse surto de Covid-19 E a gente viu como foi complicado Mas pensando no jogo de terça-feira Será que ajuda alguma coisa o nosso Verdão ganhar nessa terça-feira Coloque aí a sua opinião Vamos lá meus amigos palmeirense O Danilo Barbosa Que veio por empréstimo do Nice da França Ao nosso Palmeiras Está sendo aí bastante elogiado aí Por muitos torcedores E eu estou gostando também desse jogador E o Palmeiras aí descobriu aí o valor Para comprar o jogador em definitivo O valor aí é 39 milhões de reais E aí meus amigos palmeirense O Palmeiras deveria aí no final do empréstimo Efetuar a compra do Danilo Barbosa Ou ainda está muito cedo A gente tem que esperar aí o decorrer do ano Como é que o Danilo Barbosa vai se sair Para a gente ter uma opinião melhor Coloque aí a sua opinião torcedor palmeirense E uma grande notícia Uma notícia muito boa Para o torcedor palmeirense Que ficou preocupado Com o nosso garoto Wesley Que é um ótimo jogador Que ele saiu ontem machucado Levou uma pancada ali no tornozelo E a notícia boa é O Wesley não sofreu lesão grave Foi uma entosse leve no tornozelo Esquerdo E está tratando Então meus amigos palmeirense Graças a Deus Não foi uma lesão grave aí No nosso Wesley Porque eu estava muito preocupado Porque o garoto já vem de uma cirurgia gravíssima No joelho E perder o garoto aí Por mais tempo É meio complicado Então o garoto aí Sofreu só uma pancada E logo logo está de volta E pode até estar recuperado aí Para o jogo de terça-feira Na Libertadores Agora é o momento mais importante Desse vídeo Que eu quero perguntar Para o torcedor palmeirense Olhe bem meus amigos palmeirense Tem muitos torcedores aí Insatisfeitos com essa diretoria Do Palmeiras Principalmente com O diretor de futebol Anderson Barros E o Alexandre Matos Vem dando entrevista aí Em muitos canais De mídias alternativas E ele vem ganhando Muita força E apoio De muitos torcedores E eu lancei uma enquete A 35 minutos Atrás aqui no canal Na comunidade do canal A 35 minutos E já tem aí 186 votos Com 77% Volta Matos E 23% Fora Matos E eu quero perguntar Para você que está assistindo Esse vídeo agora Nesse exato momento Assim que terminar esse vídeo Corre lá Na comunidade do canal Lá E Vote Volta Matos Ou Fora Matos Querendo saber aí O quanto vai ser Essa porcentagem aí De Volta Matos Ou Fora Matos É muito importante Para a gente saber aí A opinião De cada torcedor Sobre esse assunto Que é muito importante Pelo fato De muitos torcedores Não estão gostando Do nosso diretor atual Que é o Esqueci até o nome Do cara É brincadeira Deu até um branco agora O Anderson Barro Perdão aí Galera palmeirense Então Vote lá Que é muito importante Para o canal Verdão Campeão Saber Qual vai ser o final Dessa enquete Então galera Comenta aí bastante Deixa o seu like aí Que é muito importante E se você É inscrito no canal Muito obrigado Meus amigos palmeirense E se você caiu aqui De paraquedas Se inscreva no canal E ajude o canal Verdão Campeão Crescer cada vez mais Porque o canal Verdão Campeão É o único canal Que dá voz e vez Para o torcedor Pelos áudios E ainda você Tem a possibilidade De participar aqui Nas lives Do canal Verdão Campeão Porque aqui Somos o canal Que dá voz e vez Para o torcedor Palmeirense Então galera Um grande abraço Para vocês Tamo junto Domingo tem Palmeiras Vamos apoiar É um jogo Que praticamente Não vai valer nada Para o nosso Palmeiras Porque o Palmeiras Está praticamente Eliminado E se vocês Concordam com a fala Do nosso presidente Maurício Gagliotti Em relação A Vechame Que não é Vechame Porque já estava No planejamento Que o campeonato Paulista Seria uma pré-temporada Para o nosso Verdão Então galera Tamo junto É nóis Fica com Deus E avante Palestra E terça-feira É o jogo Mais importante Dos próximos dias Para o nosso Verdão Vamos apoiar Sempre O nosso Verdão Para que ele possa Fazer sempre Uma grande partida E conseguir a vitória Porque todos nós Palmeirense Queremos ver O nosso Palmeiras Ganhando Então Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra Fica com Deus